Em seu currículo, imagine 60 filmes ao longo de sua carreira. Primeiro longa-metragem, em 1982. O sonho não acabou, ele não acabou mesmo. Depois também teve Benjamin, também teve Amarelo Manga, com o qual ganhou o prêmio Candango de Melhor Ator no Festival de Brasília. Eu quero convidar Chico Dias ao palco. E aí de você, se entrega a Chico Dias. E não diga, eu não me entrego, não. Obrigado. Eu falei ali, né, que o cinema sempre me salva, sempre me protege. O Aruanda, no dia de Imanjá, está aqui me resgatando. João Pessoa e o Nordeste, que é a nossa reserva desse país hoje em dia, né? Então, eu estou aqui com muita alegria, muita felicidade. Estou muito agradecido, agradeço aos organizadores, a quem teve a ideia. Toda essa possibilidade de ser homenageado não é fácil. Mas eu ia falar que, não, eu não mereço, não sei o que, mas eu mereço, eu mereço sim. Eu tenho batalhado, eu tenho tentado manter uma linha coerente na relação da significância desse ofício com o meu povo, com a minha população. Eu acho que não é fácil. Então, é um esforço que eu, então, eu acho que eu mereço sim, em sua homenagem. E agradeço de alto bom tom. É verdade. Eu tenho chorado muito ultimamente, mais do que o que eu costumo. E eu não sei muitos dos motivos. Eu fui ao médico, ele me perguntou se eu tinha fígado. Eu tinha, quando criança. Nós temos, a vida tem nos roubado tantas coisas, né? Aí perguntou se eu tinha tuberculose na família. Isso é um texto, tá? Do Campos de Carvalho. Eu estou roubando. Ele perguntou se tinha tuberculose na família. Eu falei que não, mas também não tinha família. Perguntou se eu tinha loucos entre os meus antepassados. Eu falei que eu tinha ido ali para saber o que eu tinha. Não que meu avô, minha avó, meu bisavô tinha um macaco de Darwin. Falei, o senhor é uma besta. Fui embora, chorando, chorando, chorando. Então, o que eu falo assim é que há motivos para chorar. Nós temos tido motivos para chorar. Apesar de termos de ser propositivos nesse momento tão complicado do nosso país e da nossa cultura. Frente a essa sombra densa, plúmbia do fascismo que assola os nossos horizontes. É importante estar atento nesse sentido. E também não posso reclamar, não, porque esse personagem continuava chorando, continuava chorando, continuava chorando, mas veio um diretor francês, viu ele chorando com tanta verdade, convidou ele para participar de um filme chamado Explosión. Ele participava de corpo inteiro, depois sem uma perna, depois da explosão. E ele deu um grito tão lancinante, a dor dele era tão terrível, tão verdadeira, as lágrimas que eles corriam eram tão intensas, que ele foi contratado ali para fazer 12 longas-metragens no exterior. Mas aquela dor dele não era nada cinematográfica, aquela dor era puramente humana. E ali é a vontade dele. Eu estou falando isso por quê? Porque eu acho que eu percorri, com esse mesmo olhar abismado, assustado, espantado, eu percorri cada milímetro dessa carreira com uma visão muito espantada da realidade, muito atenta. Eu dou muita importância a esse ofício. Eu acho ele de alta significação, ele lida com o encantado, ele tem simbologias profundas, signos de alta intensidade com seus semelhantes, com sua população. Então, eu respeito demais esse meu ofício, para o qual eu fui escolhido. Eu tinha um certo preconceito com atores e atrizes que falam alto, ou assumem o parecer. Eu acabei sendo um ator. Olha que irônico. Então, eu estou falando isso, mas para deixar muito bem claro a questão que existem dores humanas e próprias da natureza que a gente traz de nós e emprestamos aos personagens. Então, é alta significância. Quando você ganha aquela massa, que é o roteiro, a tentativa de convencimento do diretor, o produtor, a própria locação, que é mais importante para mim, e você faz um recorte ali, ou faz um corte ali para apresentar para os seus semelhantes, para a sua plateia, aquilo é de uma importância ímpar e, para mim, de alta conotação política e humana e social. Então, daí a importância que eu vejo no ofício. Cara, eu vou ficar falando aqui horas, porque eu me empolgo. Está bem interessante, prossiga. Está bem interessante, prossiga. Então, é nesse sentido que eu digo que essas dores nossas, elas são muito importantes de serem acolhidas para a posterior manifestação dos personagens. A questão da visão de mundo, visão histórica, são muito importantes nesse ofício. Esse recorte ali, esse corte que a gente faz. Dizem que o ator representa o personagem, mas o personagem representa muita gente. Aquele personagem representa muita gente. Então, você fazer esse corte e tornar comum aquele sentimento, aquele ambiente espiritual daquele personagem, e poder ser lido por uma coletividade maior, para mim, é o que há de mais fascinante nessa profissão. Então, o cinema projeta luz, ele vai lá, pega, mas projeta uma luz. A dinâmica de tomar consciência sobre os assuntos e sobre o nosso mundo, a dinâmica de tomar consciência também é jogar luz sobre aquele mundo, sobre aquela questão. São muito parecidos. Aí entra o ator também que emite uma luz, no sentido que é importante que as pessoas leiam de forma correta e verdadeira aquele personagem, o que ele significa naquele contexto. Também é uma emissão de luz. E aí tem a questão interessante, que luz é a que você pretende emitir? Se é aquela que aponta um caminho ou propõe uma reflexão, ou é aquela luz que não tem nada contra. Entretenha ou ilude ou cega. Eu acho que é uma questão de comunicação, uma questão de a gente requestionar a comunicação possível. A do ator, ela é subliminar, ela é inconsciente, ela é silenciosa, mas ela... É questão de discutir que tipo de comunicação a gente quer nesse país e nesse ofício. Eu não tenho muito mais a que falar e só agradecer. E para entregar uma homenagem ao ator Chico Dias, eu convido o diretor Rosenberg Cariri, cineasta responsável por Político Dadá, que será exibido segunda-feira à tarde aqui no Festiaruanda. Também convido a atriz paraibana Zezita Marcos. Aplausos Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu estou muito contente de estar aqui em uma pessoa, no Aruanda, nesse festival tão importante para a cinematografia do Nordeste, sobretudo pela possibilidade de estar junto a duas pessoas muito queridas. Zezita, a grande atriz brasileira que uma pessoa ofereceu ao Brasil, e ao Chico Dias. Eu acho, Chico, que esse prêmio, na verdade, simboliza um reconhecimento do cinema nordestino, esse cinema que resiste, esse cinema em submisso, esse cinema aguerrido, esse cinema que experimenta linguagem e que ousa politicamente pensar de forma mais usada nesse país, dizendo para você que nós somos profundamente agradecidos pela sua grande, imensa e generosa contribuição a esse cinema. Muito obrigado, Chico. Eu realmente me sinto, assim, felicíssima de estar aqui ao lado de dois, vamos e convenhamos, dois grandes homens do cinema brasileiro. Realmente é um prazer estar aqui com o Chico e pensar das nossas andanças nesse cinema, tudo que você falou, Chico, do nosso momento histórico. Eu concordo, assino embaixo e digo, parabéns, Chico. Você só esqueceu de dizer que é filho de um grande educador e que eu me senti felicíssima quando soube. Lembra? Só para encerrar, é... Lula livre. Aplausos 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 Aplausos